Os caras de super-heróis, Homem de Ferro, do Thor, e agora esse velho aqui é do Capitão América, temos aqui o cara do Doutor Estranho, do Hulk, é um Monsters Car, esse pequenino é do Spider-Man, esse robô é do Pantera Negra, este é da Viúva Negra, este aqui é do Venom, e esse louco aqui é do Deadpool, subscreva e comente o que você achou.